Estou aqui, meu beber estou Não bebam minha gente não Mamãe não pode brigar, mamãe Vai brigar, vai brigar comigo Não bebam minha gente, não bebam Não bebam Tia Priscila Que cachaça foi essa? Tia Priscila Fiquei passada, ela julgando O menino horror Tia Priscila, quem é? Filipinho Tia Priscila, nunca vi Uma cachaça dessa Minha filha Mulher Maria, ela não parou De julgar Eu nunca vi Tinha uma coisa dessa Até agora a cara sabe que é Filipinho Porque ele não quis fazer Minha prima Helena Por que, tia? Conte pra gente Por que isso aqui ele me trocou? Não falei disso Pelo amor de Deus A cara da Maria Maria, nunca mais eu bebo Não vou beber mais Esqueça a cachaça na minha vida Olha a cara da outra Tá de ressaca Eu sabe o que eu tô achando lindo? Essa amizade de vocês dois Sabia? Até um dia desse vocês nem se falavam Ela bebe junto Ele convidou ela até pra peneira Tô passada Já tá forçando Todo mundo de ressaca Cadê a mulher? Olha a mulher A Maria tá dormindo A mamãe deu banho Tô tá aqui Na ressaca do mundo todo, né? Já acordei logo cedo Cuidei da sua filha Lavei os pratos Arrumei a casa Acho que eu durmo Um pouco Como é o ninho Vamos simbora Nela Botei uma roupinha linda A Priscila tá aqui assustando Minha filha nunca mais Você vai beber, né? Minha filha não bebo mais não Eu já Assim eu espero Pelo menos Deus me ama